Começou aqui, não começou por favor não Aqui também não? Salve, salve rapaziada, beleza? Piena aqui, mais uma live Tamo com o B3, Frickazais Ai meu amiguinho E vamos começar uma série de... Sons of the Forest Vocês não tão vendo o vídeo não? Não Agora por mim começou o vídeo Agora tá carregando a tela pra mim Ah tá, eu tô na frente Não é um helicóptero que vai aparecer com vocês aí? Hum, pra ver o helicóptero Tá sem a legenda Caraca, o jogo tá bonito, hein? Ih, rapaz A gente tá procurando essa... Já começou o jogo pra vocês aí? Ah não Tô no notebook No notebook, hein? A gente tá procurando essa família aí então Pelo que eu tô vendo sim Tem que dar o oi aí, Igor Ah, tô começando Pode dar o oi? Pode dar o oi? Pode dar o oi? Pode dar o oi? É o meu joão É o meu joão É o meu joão É o meu joão E o meu joão É o meu joão Tá, mas é essa animação do cara caindo Sem um grid, sem nada Aí me quebrou O E pra sair aqui Ninguém falou uma palavra Ninguém falou nada, né, frica Faltou orçamento, né Faltou, ó, você vai ver depois aí Faltou orçamento pra voz pra caralho Até pro gritinho, tipo Faltou mais Não, é que a gente vem acordando aí, você fala Acordei Tem um cara me pegando Vai tomar um bicudão aí, o cara não vai fazer um barulho Exato Já tô no jogo aqui, tá O Pinheiro tá ali O Pinheiro tá chegando aqui pra mim agora De quatro Pinheiro, você é um idoso pra mim Ó, o B3 chegou agora O B3 é um Se eu sou velho, então tem muito o que fazer, né Vou morrer rapidão O B3 é um Bom, mas e aí E como é que eu sou? Cara, você É um tiozinho, mano Tá, você é sensível isso aqui Sim, sim Você é o maior idosão Vou achar um 025 aqui Nossa, meu Deus Vem aqui, vem aqui Eu vou tirar um print de vocês aqui e mandar lá Peraí, peraí, peraí Vou tirar uma foto sua aqui e mandar pra si Ó, o Breno Vira aqui, vira aqui Vira aqui, frica Peraí, peraí Tá muito sensível Cadê você? Cadê ele? Aqui, ó Nossa, pelo menos o frica A gente fica até parecido o cabelo Ah, eu fiquei da hora Mas é uma batida, né Valeu, Globo Tamo junto E aí, o que nós vamos fazer? Eu não lembro como é que joga Tem um cara passando mal aqui, mano Vou ajudar o maluco Tá meio estranho Parece que ele Usou aquele incenso do frica Não, não, não Já tá ao vivo, amigo Tem Tem duas pessoas aqui até agora Aqui já bateu pico de sete Ih, mano, o cara fiou Que isso? Caralho, B3 A Alona agora tá Vem, vem, vem Oh, tem um bagulho aqui, ó Siga-me, pega item Limpe Construa Mano, eu consigo mandar o cara fazer aqui, velho Eu consigo mandar ele construir Abrigo, fogueira Não, não faz cagada, não Tem alguém que saber Ó, eu vou ler pra vocês Eu consigo, ó Fique aqui Ou escondido Descanse Aí eu fiz merda Coloquei descanse Pra ele descansar, coitado Tá meio mal Ah, caralho Caralho, você tem onde Inventário de jogo tá frio, hein Ó, eu peguei uma pedra aqui, mano Meio que a B3C vai te dar palada Tem uns caras aqui, gente Empalada aqui Tem uns caras empalados aqui Nossa Tem uma foda aqui Caraca, liado Mano, tá muito sensível ainda, velho Pô, tem um pacote de emergência aqui Vocês abriram? Tem que abrir, tem que abrir Tem que abrir, hein Pô, topar a pedra, mano Na moral, gostei do de que eu Vê que ele tem uma machadinha dentro Ó, pode, né GPS Olha aí, já começa com o GPS Outro jogo era uma tristeza Hum, mano Olha só É Mano O meu não tem machadinha aqui não, gente Tem só um graveto Aperta a tava, vai ter um pacotinho lá direito No caso meu é aí, mano Isso Abriu o bagulho no chão aqui, meio louco Tem faca Tem faca só Não, lá direito tem um pacotinho Plástico Como é que diz aqui pro GPS, gente? Ah, achei a machadinha Aí Nossa Opa, rapaz, tá falando do jogo aí, pô O que é que é que é o cara dele? O que é que é o cara dele? É um sobrevivente, velho Tô catando madeira aqui, gente É você Que da hora Nossa Vamos ficar só pelo vampiro do jogo Vai ser legal Ah, muito ruim Não, muito ruim E isso Eu tô calando madeira só, velho E é isso Só pra eu ver como é que é Eu quero desequipar Como é que eu desequipo? Eu não quero equipar o GPS Não sai Botão direito pra ver Senta aí Senta aí Vai por cima de você, maluco Porra Eu não sei nem como é que olha no GPS Caraca, maluco Cargatório, enfim Olha só Nada Hitek, pô Como é que solta aqui no chão agora? Não, é o GPS É o que eu tô falando É o M, porra É o M, de mapa Abri o GPS aqui também Ah, é o GPS É isso aí É o M Não, é o M de mapa, ué Tá, mãe Como é que faz pra soltar madeira, gente? G Vocês querem fazer base aqui mesmo? É isso, né? Não, eu só tô aprendendo no jogo Calma, frica Meu Deus Não, não, não Cadê o nosso amiguinho? Onde é que ele tá? Olá, amiguinho Mano, eu vou cortar a tora no meio, mano Que legal, mano Gostei desse jogo, namora Você viu a lona, B3? Ah, olha O que é o maior som do seu, velho Onde é você, cara? Kelvin Esse é o maior som, assim, Kelvin Cara, mesmo no mais baixo A sensibilidade tá muito alto Ah, eu botei no 0.5 Ah, eu vou ter que abaixar aqui também Ó, chuva Ah, mas é bom fazer uma campaninha mesmo Pra salvar, pelo menos, hein Nossa, e aí o PC chorou agora Toma, passarinho Ah, esse cara empalado aqui, ó Foi o que eu falei, gente Ah, eu ignorei, cara Ah, eu peguei carne aqui do passarinho Comida nós tem Ah, mas vocês querem fazer uma babazinha aqui? Isso aí, mano Dá, é o que eu falei, mano Vai coletar as paradas Vai atacar uma pedra no B3, mano Por que você quer atacar uma pedra em mim? Eu sou do seu amigo Pô, eu botei 0.15 Sem citar alto ainda Ah, não Ei, gente, o que a gente vai fazer? B3, eu sou o capitão da nossa... Eu? É Cara, bagulho de coletar água, B3 Primeira coisa que eu vim fazer Tartarulas Tartarulas Caralho, B3 Os gráficos estão da hora demais do passarinho, mano O passarinho, mano A água parece que está de faculdade, hein O jogo está bonito pra caramba Mano, vem, cara Olha o rastro que está na água quando você anda, velho Ah, é o next level Baixei umas coisas aqui, mano De gráficos, senão Dá pra colocar o correr no tóbulo? Acionar a corrida Acionar o agachamento Exatamente Real, mano Caralho na água A gente está me olhando, talvez sim Ou talvez na praia do outro lado Tem um riozinho aqui, ó Mas você viu aí no B3 alguma coisa de... Cadê? Vai ser o fogo? Não dá pra pegar uns boas? A gente não tem nada de água, né? Eita porra Oi, gente, vem cá Cara, eu não tô entendendo bem que o escape pass da live tá ruim, mano É, a gente não aprendeu ainda, parece, né? É, então, parece Vamos fazer uma fogueira aí, pelo menos, fazer uma comida, mano Mano, achei isso aqui Olha, não entra na caverna não, gente Pelo amor de Deus Ficou um certo número de entrar Como é que... Como é que... Vou fazer uma fogueira aqui, tá? Cara, se você segurar o tabu, você tem uma porra, caralho Segurar o tabu? É, você tem uma mochila Isso aí eu já tinha visto É, então, um item rápido, você não tem um baú no 1, 2... Mas tem também, se quiser Como é que constrói? Não tá dando pra clicar pra construir? É, com fogo Nossa Eu tinha pegado uns galhos, cadê os galhos? Gravetas Onde que tá os gravetas? Pegué os gravetas Nossa O que é, escuro rosto Tem luz no inventário RGB, GG, joga melhor jogo do mundo O que? No inventário, tem um baguzinho branco aqui no canto Tem, tem luz Duas bolinhas, tem luz Agora que luz? No inventário, aperta o tab Ah, to notado Lá perto das pedras, tem uma caixinha branca com duas bolinhas Sim Uma de ligar e outra de mudar a cor Puta que pariu Que da hora, mano Inventário RGB, gamers inventários Ali, no build Ó, vamo lá O build, não tá falando que pra fazer uma fogueira você tem que combinar Aqui, ó Eu acho que assim Pega o pau na mão Ih, eu tenho ideia, mano Pega o pau na mão aí, carai Que isso, gente Olha com o pau pro chão Vai ter dois iconezinhos de madeira, não tem? Tem Liga o botão de esquerdo Esquerdo? É, você vai quebrar e voltar pro chão Não, porra, tem dois iconezinhos de pau Não uma bolinha Botei uma parada aqui, e aí? E agora? Ah, agora você não é bom com esse pau seu aí, né? Ah, eu falei que vai ter dois iconezinhos de madeira Pega outro graveto aí Não tenho Ah Tem uma bola no chão, não tem? Não Um pontilhado? Um pontilhado de uma bola Bola? Tem, tem É isso que eu fiz ali Então, clica de novo com o direito agora Ah Agora tem dois pauzinhos pontilhados, não tem? Tem, tem Agora é ver com o esquerdo Ah Mais um graveto você faz uma fogueira Onde que eu boto o graveto? No mesmo lugar Mas onde você viu isso? Ué, é o quincenzo do livrinho, ué Mas não tá falando outro graveto, tá falando só graveto e isqueiro Mas olha, olha lá no desenho, são quatro pauzinhos Você põe só dois agora, são dois gravetos Você vira quatro pauzinhos no meio Ninguém tá gravando desse jeito, desgraçado Entendeu? 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 Não dá pra eu botar comida lá? Dá, não dá? Ó, joguei comida aí, ó Eu não sei, eu tenho comida aqui também Ah, eu comi um bagulho cru Ó, você é um idiota Preparar pra um fome, porra, tá? Não, mano, é a live aqui, ó Pega aí, você não pegou os bagulhos aí? Peguei algumas coisas Bota aí, pô Não, o que? A carne? Joguei a carne aí Como é que eu boto carne aqui, velho? Como é que eu acho a opção de botar carne, não? Se você liga nela no meio, a carne Ahn? Eu cheguei perto da fogueira, apertei o E Aí abriu pra botar a carne Ah, piada de ventaja Ah, agora eu botei a carnezinha Comparado ao outro jogo Além do jogo tá maravilhoso, meu Deus Tá lindo os gráficos E o meu computador nem é tão poderoso assim Tá sensacional aqui pra mim Então, mano É Já começa com um machado da hora, né? Agora a live ficou de boa É, mas a física da hora, né? Agora a live ficou de boa É, mas a física da hora, né? O outro pássaro aqui também tá gravando Ah, beleza, eu não precisava de mais um não, ó Eu fiz uma menorzinha Entendeu? Eu preciso matar algum bicho Porque vocês comeram todas as paradas aí Eu tô pegando aqui, bicho Eu comi a carne que eu peguei Você comeu a minha crua aqui que eu botei aí Eu acho que não, eu comi uma crua que tava no inventário Botei uma pra assar e comi É, botou sim E a minha que tava aí que aconteceu o quê? São três pessoas do grupo, eu não sei de nada Eu peguei uns bichos aqui, frica Eu peguei uns bichos aqui, frica Agora é porque sumiu comida, foi o gordo que me deu Beleza Se a de o quê? Porra, esse preconceito de você ele tá foda, hein? Tem que arrumar outros amigos, né? Cara, eu só não tô entendendo o quê que a live tá pra lá E aí, velho Ô Piero, você tá pegando as penas Quando você mata o bicho Não, só as carnes Tem que pegar as penas, a penas sai voando Tem que ficar clicando pra cima e pegar O tipo de jogador de sobrevivência é você? Eu não sei, nunca joguei Ó, botei três carnes aqui, gente Você nunca jogou em nenhum jogo de sobrevivência? Não Porra, velho Caralho, já vai começar num dos mais hardcore que existe Ah, esses caras que são joga-code, velho Mano, a primeira coisa que a gente precisa é bagulho de água, velho Caralhinha que é dar garugas Eu nem achei no craft uma água de água, velho Eu também não achei, mano, tô preocupado com isso aí, hein Ah, passarinho Gostei desse esquema de plástico, roxinho Parece o seu Quem? Tá falando de que tá falando do Piero? Opa Opa Aí a foda vai expor o cara mesmo assim? Não Não Se esquentar essa caverneia aí Não, mano Não, não quero Lógico que não Pergunta pesto Não Sabe o que é foda do jogo? Como você já começa com uma machadinha Mal pica, não dá nem vontade de fazer uma lança, né, velho É verdade Pô Tem carne Tem, tem, tem carne queimando aqui, gente É, de caso onde? A lança se ele joga, né, cara Você comeu carne crua, seu idiota Não, maluco Olha ele ficando marrom, hein Mano, a gente precisa achar bagulho de água, velho Ô, mano, eu vou mandar ele construir a briga, velho Sabe que é foda, os gráficos tão bons que fica difícil você... Caralho, olha o crédito do jogo Que da hora O gráfico tá tão bom que fica difícil você perceber aquelas plantas diferentes, sabe, de frutos assim... Nossa Toma Ô, o que é a gente fazer na barraca? Tem uma gata de aranha aqui, fi Pudeu Ó, os atos estão saindo da pedra Ai, é bom Pra caçar, não dá, com essa... pegar peixe, com essa lança Cadê? O Kevin não montou o bagulho aí Não dá um montão, eu tô pegando recursos Nossa, pra cortar a árvore B3 é só apertar e segurar, irmão Nossa, que delícia Meu mouse agradece Aí, ó, vou jogar aí embaixo aí, ó A boleta madeira? Ó lá, eu joguei duas toras aí embaixo aí, ó Você vai achar as tartarulas Tô com você aqui, Slick Cara, se brincar, velho, você vai ter que pegar os recursos pra isso e você liberar o craft, velho Você tem que pegar o casco primeiro pra você liberar o craft de água E se tiver, né Mas deve ter algum outro craft, velho De bagulho de água Ah, eu volto pro lado pra ele E a... a árvore que é muito grande Você tem que meio que ir rodando pra ela quebrar, tá ligado? Sim Tomar um capa por um e acha, filho E a lona é só equipar, não tem como fazer nada com a lona A lona faz a barraca Não, sim, sim, sim Não, mas aqui pra você combinar ela, sabe? Ah, dá pra fazer a faca virar uma lança Sim É melhor você usar a faca pra assinar o pau Cuidado Ah Ah Tá quebrando madeira aqui, gente Calma, você tá pegando tanto assim Cadê? Você tá jogando lá embaixo? Tô Não, eu quebrei uma, vou jogar essa segunda agora Vou jogar as duas Vem toro aí pro lado, ó Vai cair pro seu lado, frica Vai cair pro sujo Ele vai investir na hora de ter quebrar Isso Nossa A Sansi me jogou lá embaixo É Quer ver como é que tá funcionando as blueprints aqui, né? Oh, o Pachacard Cara, mas eu não tô entendendo, Beatriz Mas você não coloca a Blueprint lá no chão? Claro, deve ser. Eu só fiz a fogueira até agora, mano. Primeiro eu até vou pro craft, não. Olha lá o jazê, tamo junto, meu querido! Ah, tá. Depende do abrigo. Depende do menu de construção, entendeu? Tem vários menus de construção ali. Ih, rapaz. Ah, é o filho da puta! Caralho! Você vai pegar o X pra trocar de moda. O que foi, Brandon? O que foi? Alguém falou do jogo ali. Acho que fui eu. Nossa, deu uns constoradaços, velho. Dei um som complicadíssimo aqui, realmente. Acho que fui eu, perdão, perdão. Quando você aperta o B, velho. Pra mim é o T. Pra construir? Eu construí o B. Ah, não. Não, 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 não. O cara lá no... O tab agora mostra os bagulho, se eu consigo construir. Uma extremaçãozinha, o número de coisas, qualquer conteúdo que você tem. Tinha esse no outro já, mas agora é mais fulido. Não. É isso aqui. Agora, agora é uma fita que acorda. Cadê a corda? Cadê a corda? Caraca, esse inventar desse tamanho até te deixa os bagulhos. Caraca, achei da hora, velho. as animações de crete de ferramentas só queria entender por que essa marca tá pagada na live na pode ser vamos ver vou achar o gráfico do jogo mas eu vou ficar feio e nem sobre o fps e parar de jogar tronco e o jeito tá acabando aqui o rapaziada o esquema montar um segundo pc mesmo tá feito aqui o abrigo aqui só que a gente precisa beber água velho e para de jogar tronco para cá viado acabou é o último é sério é o último e salvei o jogo o cara não é possível velho que não tem e aqui que salva entendeu jogo salvo e não é possível é três mano como que faz velho barraca fogueira básica fogueira reforçada e fogueira vertical deixa todo mundo médio o que que essa lona aqui que que você quer faz eu ganho no chão e aí a lona é para fazer uma barra aqui só pra isso só que merda hein o tem uma mulher aqui gente tem uma mulher aqui mano de quatro pernas e aí e ela tá engasgando para mim velho correu lá para a ponta que pariu e aí vamos atrás a mulher de três pernas rapaz então pegar uma bagulha aqui que a gente não conhece é eu tô pegando umas plantinhas aqui tô comendo também recupera a água parece recupera a água frica então tem que tomar cuidado tem planta venenosa hein recupera a água recupera a água recupera a água essa florzinha branca hein florzinha branca se você comer ela ela já tá recuperando minha água aqui pode ajudar você vai fazer o reconhecimento da área né descobrir as pontas que pode comer a gente tem que fazer uma bandeira lá na base lá que a gente fez ali pelo menos a gente sabia onde é que é porque agora ó cadê onde é que é ninguém lembra entendeu aqui ó o nosso amigo aqui mano ele tá de boa vamos o jogo tá bem escuro pra vocês agora tá tá bem escuro o brilho vem no vem no 50 para a história eu vou mandar ele limpar a briga pra fazer vagabundando aqui rapaz fazer alguma coisa o isqueirinho de fogo já não eliminava nada esse aqui então esse aqui é uma bosta nós vamos dormir lá dentro né macho é eu não achei nada de água não hein ó o isqueirinho até que ilumina aqui um pouco não mais não tô vendo não tem como alimentar o fogo tem você segura o e nele aí você abre seu inventário vai lobo mas é só folha que tem né graveto não dá pra jogar nele a água tá pegando fogo o outro era folha de dinheiro é e passa um cara pegando fogo aqui é e aí o o o o o o o a o o o o o o o é né o o não o é o o dinner que tinha o o o o o Eu tô com metade aqui. Eu tô de bordo, velho. É velho, né? Eu vou entrar até cá, velho. Peraí, peraí, amigo. Eu vou com ele, filho. Eles estão com muito medo. Ai, caralho. Que drapão tá? Mano, tu me deu susto. Uns grafos de mosteiro, velho. Muito susto, mano. Ah, tem oizinho, mano. Não precisa do esquerdo, não, velho. Tem oizinho. Tem oizinho. Onde você vai jogar essa luzinha? Não, não precisa do esquerdo, sim. Ah, tem uma luzinha aqui, mas... Ó, tem flare aqui. Tem uma caixa de munição. Ó, munição de 9mm. Que bom que tem luz pra todo mundo ali. Ó, galão de oxigênio. Galão de oxigênio. Tem um cara morto. Ó, tem uma nota aqui. Aonde? Aqui, ó. Um corpite aqui. Um jornal. É um tempo de sunset. Puff corp, outbursts... A Puff corp, outbid, Sahara, teleplitics for remote island. São duas, não, mas essa Puff Corp, ela ganhou da Saara, eles compraram essa aqui. Olha, tinha mais uma coisa nova aqui, você pegou? Aonde? Perto da nota aqui. Nossa, não dá pra ver nada. Cadê a luz que tava aqui? Tá aqui, ó. Tinha uma luz no chão aqui, o Piero pegou ele e foi embora? Não, essa aqui, ó, essa daqui, nem tem como pegar a coisa. Ai, filha da... Meu Deus! Apagou a luz, então. Mórcego desgraçado. Pra mim a luz não pagou. Pra você a luz não pagou não, Beatriz? Não, ela tá acesa. Oi, gente. Oi. Começa a entrar aí na caverna, vai? É, começa a ir sozinho mesmo, vai. Olha, olha, emprestado, o Piero, o Porto morreu assim, hein. Começa a ir sozinho mesmo, vai. Caralho, mas esse isqueiro aqui tá muito mais cametranoso, velho. É, o bagulho roxo, mano. Então, mano. Eu não percebi que eu posso não perder a gente, gente. Dá pra pegar um, não? Acertei um aqui. Acertei um. Quase que cê me... Tá com o Friendly Fire, ligado, isso aqui? É, tá. Cuidado, hein, pra não acertar os amiguinhos. Claro. Tá com o Friendly Fire, tá com polisão. Parece que apareceu um chupacu aqui nesse escuro, pô. Um homem bateu por aqui. Ah, parece que apareceu alguém aqui. Caralho, velho, tá muito elebroso isso aqui. Mano, eu tô com a luz ligada. Eu tô com a luz aqui embaixo, velho. Parece que a aplicação é ativa. Parece um ET vindo, mano. Tá uma boia, ó. Tem um corpo aqui. Tem uma pá. Ah, não. Opa. Tem alguma coisa no teto aqui, mano. O que é isso? Ô, tem cara... Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem boneco aqui. Tem cara pra lá, velho. E é grande. E é grande. Eu valei. Alô, alô. 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 Ô, só viu. Deixa o chupacu lá, pô. Só viu a silhueta preta, mano. Não era pra entrar aqui, mano. Falei que não era pra entrar aqui. Bora. Bonito, se apareceu um aqui pra trás. Opa. Só balde. Ah, mano. O meu coração agora deu uma leve disparada. É, na hora que os bichos começam a gritar com você, que você vai ver que é bom. Só deixa eu sair daqui, mano. Pelo amor de Deus. Lado no meio da floresta, tá a beleza... Cara, Breno. Ô, me deu um negócio, mano. Sério mesmo. Pelo amor de Deus, não dá pra abrir o mapa grande na tela, né? Então eu tô indo aqui de lá, já. Então eu tô indo aqui pro primeiro ponto, aqui da direita, tá? Bora, bora. Bora, cunheiro. Bora, cunheiro. Bora que siga. Tá quebrando as árvores aqui do lado. Jogo mal feito, hein? Eu tô andando, as árvores estão quebrando. Quebrado. Bicho, 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 bicho. Bicho. Bate nele não. Bate nele não. Bate nele não. Ele tá com a tora, filho. Ele tá pegando um galho. Você não tá lembrado do outro jogo, velho? Quanto mais você bate os bichos, você volta mais brabo. Não bate, não bate. Não vou bater, não vou bater. Ele tá nervoso com a gente, velho. Ele tá levando uma tora, você viu? Então. Cara, se esses bichos estão construindo casa nos outros, eu vou ficar muito perplexo, velho. Ele travou aqui na pedra. Vambora, deixa eu... Bicho, ele não tá agredindo a gente, a gente não agrediu eles. Ó, achei um bagulho novo aqui. Não sei o que que deu. Eita, bateu, bateu. Vai tomar no cu, porra. Quem bateu? Quem foi que bateu? Eu não bati. Eu não bati, ele me bateu. Quem começou? Quem começou? Ninguém. Mentira. Não bate com o meu amigo, não. Faz a fogueira e queima essa badia. Porra. Porra, tá no YouTube, gente. Tá no YouTube. Faz a fogueira, por favor. Faz a fogueira. O Bud passou isso aqui na live. Ô, vovô, é só brincadeira. Meu avô tá assistindo na TV de casa. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê o corpo? Eu tô... O corpo apareceu aqui. Tá com o frito. Tá com o frito. Tá com o frito. Deixa eu fazer uma fogueira aqui. Tem que se lavar. Lembra disso. Não precisa de dois. Vê, três. Uma só dá. Ah, mano. Será que pega fogo igual o outro jogo? Pega. Tá pegando, tá pegando. Corvo muito gostoso espontâneo. Me lavar, mano. O que pegava a doença? Não pegava? Não lembro. Acho que pegava a B3. Ó, esquilo. Esquilo. Matou esquilo. Tô tentando matar, mano. Mata aí. Eu só pica. Coelho. Eu sou um caçador nato. Mano, não acerto nada. Mano, mano. Os caras têm duas toras aqui. E a arma descendo pra cima de vocês. Os rachas estão muito separados. Olha o Kelvin. Sentado na fogueira. Tranquilão, velho. Ô, gente. Vem cá. Viro, para de andar na frente, mano. Você vai morrer? Você vai morrer aí. Vai pra gente salvar. A gente vai e morre também. O maluco tá com o motor, velho. Na mão aqui. Deixa ele com o motor aí, tadinho. O cara sentado aqui, que é arrombado. Não, não. Tchau, velho. Vai lá no queiro. Você morra, mano. O que pegou os ossos? Não mexe, não. Apareceu o Crash novo, né? Meu Deus. Deixa eu olhar aqui. Para os ossos. Onde estão os ossos? Gente, tô seguindo os caras aqui, mano. Tô bem escondidinho pelas árvores e tal. Se morrer, você morreu. Coletivo abosa. Eu tenho fita. Eu tenho fita. Eu tenho também. Não. Eu não quero nada assim. Eu não quero nada. Mano, o cara tá mesmo com o motor? Mano, eu tô de boa. Não tô fazendo nada. Tô só observando os malucos. Eu só quero ver esse cara, mano. Esse cara tá me chamando atenção, velho. Ele tá com o bagulho na mão. Eu quero saber o que é, mano. Mata ele, você descobre. Vamos lá. Acabou de falar para não agressivar nos bichos à toa, velho. Deixa o bicho aí, Pinho. Aí, ele tá com o motor de barco, ó. Tá bom, deixa ele com o motor dele. Ah, a gente vai matar ele, né? 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 A gente vai matar ele. A gente vai matar ele, né? A gente vai matar ele. A gente vai matar ele. Deixa ele. Vambora, porra. Porra, ele tá totalmente contrário. Totalmente oposto, velho. Desculpa, desculpa, Pinho. Não, tranquilo. Lembra que é a primeira vez que você jogou um jogo assim, tá? É a primeira vez que eu jogo um jogo assim, então eu tô maravilhado com o jogo, gente. Pera aí. Se segue o motor, aqui vai para o ponto de interesse, G7. Digita um aí. Aí, cara. Dente deião é God, hein? Peguei aqui. É, pega aqui. Deixa eu tomar água aqui, senão eu vou morrer. Lembro que nesse jogo, meio que igual no Green Hell, você não sai correndo muito, não. Você anda mais numa ciota. Olha o coelhinho, coelhinho. Algum de vocês transformou a faca numa lança ou não? Então eu transformei. Compensa? Ah, eu não sei. Se a taca é de mais longe, né? Então, tem essa vantagem. E se você consegue jogar ela também. Bebi água do rio, foda-se. Também. Oh, não seria bom a gente seguir o rio? Pra... Sei lá. Bebi água do rio, caralho. Agacha, encosta, aperta o E. Aqui, ó. Olha pra baixo, vai aparecer o simbolozinho. Vai aparecer. É porque não é em todo lugar que aparece. B3, e dá pra... E dá pra... E dá pra... E dá pra mamar? Quer dizer... Dá, ixi. E dá pra... Tipo, se eu... Ô, B3. Oi? A água é bem limpa, né? É, então. Tá mijando aí? Pedaço de carne que vizinho aí. Ah, entendi. Você usa a faca pra fazer a lança. Nossa, eu também, você não gasta a faca. Você não gasta a faca. Legal, hein? Lança é God, hein? Eu fiz uma lança, hein? Eu vou ficar com o meu machadinho, né? Ó, Petrinho, agora ele te dá onde é que vai cair. Nossa, gente. Tecnologia, né, cara? Ficou frouxo. Os caras querem pegar gamerzinho ruim. Olha a roupinha ali, ó. Amei. Antes você tinha que aprender na mão do cara ali, ó. E aí? Droga. E aí, faz o quê? Não, porra. Treinando minhas habilidades machadísticas. Mas, pode matar o bichinho. Matei um coelho, eu não peguei pele, velho. Não tem pele de coelho mais. É, antes tinha, né? Mas, será que não tem que ter aquela faca de... 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 Você tem uma faca no seu inventário, cara. Ô, cês tão pra... Ô, 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 tem coisa pra caçar aqui, gente. Fica de boa. Animal grande, animal grande, ó. Comida. Ah, é viado, é viado. Comida. Tu não tem nem arma pra matar aí na hora desse. Eu tenho. Ó o bicho do seu lado aí, sua esquerda, frica. Se matando lá, ó. Tô à direita, tô à direita, tô à direita. A gente tá cercado. Tem uma na nossa frente aqui na nossa direita. Tá de 4 aqui, ó. Então. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ih, rapaz, acho que tá de boa não, hein. Todo mundo aqui, gente? É, tem dois zumbis aqui. Dois? Tem três? E agora? Faz o quê? Esses bichos aí. Cada um? Cada um pega um? Não, não tô esquecendo não. Ainda é 11 e meia da manhã. Ó o viado aqui, ó o viado aqui. Tá matando o viadão. Hum, mamô. Ah, assustado o viadão. Mano, vamos seguir nosso caminho, vamos? Tem que passar pelos bichos aqui. Passa o direito aí, frica. Vai de boa, deixa o bicho. Tão gritando, mas não tão agredindo. Agora tão. Eu não tô ouvindo grito. Ai, tem um crime ao meu lado. Nossa porra. Caralho, tá muito bom o gráfico desse jogo, irmão. Que Deus bicho, vocês viram alguém aí? Aqui na nossa frente. Os três. Ai, vocês me acertaram. Eu não acertei ninguém. Então foi sem querer. Ó, parte, sei lá. Vai sem querer. Calma. 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 Mas cadê a fogueira? Tem mais dois aqui pra esquerda Olha os caras aí Caralho, mas eu achei muito estranho esse negócio de construir De pegar o galho na mão É diferente Que engraçado Você vê os outros pegando o inventário rápido E aí Olha pra mim É, parece que você vai vir É, ficou um negócio gigantesco Gente, eu enfiei esses tac aqui Eu faço aqui agora É a mesma coisa que eu fiz com a minha Aquela hora Ficou aí Faz nada com essa bosta Ah, deve ter que fazer um balãozinho Como que quebra o pau o que vocês estavam falando lá? Aqui ó, consegui fazer um bagulho com ela Ó Aí ó Hein gente Como que quebra o pau Meu freak quebrou Olha pro chão Olha pro chão Vai tá uma bolinha, não Só olha pro chão Vai tá uma bolinha pontilhada, certo? Certo Aperta pro direito Aperta Vai ter dois pauzinhos agora Não, não apareceu não Dois pauzinhos pontilhados no chão? Não apareceu Cara Não é possível Ó A gente tem que pegar Como é que fazia a corda, B3? Era com pano, né? Tecido É, tecido Até agora não apareceu tecido, hein? Não apareceu, Pinheiro É de sério, mano? Não apareceu na live Não apareceu Ó Ficou legal esse que você fez Estacona Acabou meus gravitos Preciso pegar gravitos Mano, deixa eu ver Aqui ó Foi Foi Pegar os ossos aí Vou pegar a garota aí, então Pronto, B3, ó Apareceu uma bolinha no chão Aí apareceu O botão direito Com o check Agora apareceu Ó Vamos seguir, então Vamos seguir B3 Caiu Alô, B3 caiu Fogueirinha Ah não Aí deu certo? Você é muito burro Eu assisti com o Kevin, mano Como é que eu vou apagar esse fogo agora, véi? Apagou Alô Caiu Oi Caiu? É Morreu a placa de vídeo Como assim morreu a placa de vídeo, tá maluco? Ah, deu O B3 não apagou até agora Caralho Caralho É, eu tenho que ir ao jogo Pensei Caralho, vai ter que chegar na placa de vídeo não é lá mesmo Mas a outra opção não é uma... Uma outra placa, eu não sei qual era Uma ponte Claro Uma ponte ou uma placa de vídeo Tem uma recatória ali Pô, eu tenho 3 bichos vindo aqui, vim flica É Baixa aí Vários bichos, vários bichos Vários bichos Vários bichos Por que que tem duas toques, por que que não dá pra pegar isso aqui, por que que é isso aqui? Ah Não tô pegando fogo quarterback Puta que par Sou Larry Pai P*** Vou morrer meu, minha vida tá muito baixa A vida é o vermelho É Olha Ele rola Get制? Get playable Mais um, Frika Frika, tô sem vida, Frika Travou, travou meu negócio aqui Não consigo pegar minha arma Dinheiro, dinheiro morreu Engasgou aqui, mano Na hora que você falou travou, engasgou pra mim Eu pareci caindo Dinheiro morreu Eu tô sozinho com o bicho aqui Eu tô preso aqui Tô com dois bichos, como você tem preso? Então eles estão empalados aqui Mais rápido, eu não sei Peraí, que eu tô vivo ainda Vou tentar chegar em você O cara com o motor do barco Tá aqui do meu lado O Pinheiro morreu, eu tô indo buscar ele Betray, você caiu aqui Aí, eu tô vendo a base que você tá, Pinheiro O Pinheiro foi sequestrado? Foi Eu fui Eu entendo do jogo, né, mano? Precisa fazer um alance Vamos fazer misé Com esse clorinho Não tinha chute antes que eu v-3? Não, não tinha chute antes que eu vim aqui Os caras me tão eabadabadu aqui na minha frente, rapaziada Vou tentar te salvar aí, Pinheiro Aparentemente você tem um que tá sentado aí, frica. Não tem mais, filha da puta. O cara me dá um afacado no bucho. Não aparece nada pra te liberar, mano. Com você aqui, apareceu aí pra mim. Apareceu? Uhum. O bicho tá vindo, Pinheiro. Nossa, me deu uma trombada giganteira. Mata, mata ele, mata ele, mata ele. Eu quero seu motor, eu quero seu motor. Apareceu alguma coisa aqui pra pegar. Bolsa de pele. Coletado. Ó, tem outro motor aqui, mano. Ah, tecido, tecido. Nossa. Não jogou o que não é, mano. Foi, Breno. Voltou os 20 mil anos lá atrás. Voltei pra caralho, mano. Acorda. Vai queimar o corpo, Cica? Cara, eu já tô lotado de... Nem o osso que eu tinha pegado tá aqui, mano. Tem abração parada aqui, ó. Eu já tô lotado de osso já aqui. A gente não precisa queimar o corpo por cima. Tem um monte de coisa pra pegar aqui nessa... É, eu peguei já. Bateria. Vai pegando, pega tudo. Consegue chegar aqui, V3. Coração parada aqui, V3. Coração parada aqui, V3. Coração parada aqui, V3. Garrafa de vodka. Olha o maluco correndo aqui. Olha aqui. Olha o bicho aqui. Ah, tomei. Nossa, mamei. Nossa senhora, eu só não morri porque Deus não quis, irmão. Correu. Ô, mano, V3, como é que recupera a vida aqui, V3? Pelo amor de Deus. Alangésio. Homem, carne ou alangésio. Vou fazer uma fogueira aqui, irmão. Achei a ação militar aqui. Recuperei o azul só, o vermelho. Não recuperei não, e agora? Ai, meu Deus. Não tem carne no inventário, não? Não. Eu não tenho carne, mano. Eu tenho. Volta a fazer fogueira. Fica uma fogueira um pouco maior. Ó, tem bolsa de pele isso aqui. Fica a fogueira aí. Ó, bicho, ó, bicho. Mostra não, mostra não. Nossa, eu morri. Morri, galera. Vê se alguém consegue me trazer de volta. Ó, dá pra ficar rodando de volta aí. Vocês matam o outro, hein? Meu Deus. Tem dois aqui pra baixo. Tem dois aqui. Tô correndo atrás do Kevin, mano. Aqui embaixo. Foda-se o Kevin, irmão. Ó, botei duas carnes lá, hein? Isso aqui não é carne de humano, não, hein? Não. 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 Como é? Tô, mas essa daí é minha. Eu queria saber. Cadê os tecidos? Ô, Breno, pra eu fazer... Pra eu fazer a... A lança, como é que é? Eu tenho a faca. Combinar. 2 madeiras Agora não tem como fazer corda? Não sei, cara Antes era 2 tecidos, se eu não me engano É, antes era 2 pau, Pinheiro Acho que 1 fita 1 fita e a faca No marido eu fiz a fogueira Eu meti o machadão na cara do Pinheiro Mano, eu preciso comer, velho Eu preciso de folha, mano Tava falando ali Eu tô ficando sem fita pra fazer lança Então, eu tinha só 2 fita, então é que eu gastei Vou fazer um arco Tô moscando Lança, velho Flecha de pedra Calma Tocha Pronto, fica lança Eu vou caçar, mano Tem coelhinho aqui, eu vou caçar É, uma coisa é arrumar até hoje esse jogo Como é que é, essas cores Vamos caçar, né, rapaziada Vamos caçar Eu tenho osso aqui, ó Você quer pegar osso? Time Tá cheio de osso, né? Toda minha lança Ó Chamada de fogo, a ferramenta, a flecha, a fogueira Você precisa achar algum animal pra eu matar, mano, pra comer Eu acho que não faz corda mais não, né, Fikazoid? Então, mano, eu vi isso aí, hein Eu tenho uma corda aqui Porque antes era Dois panos pra fazer uma corda Agora a corda é só armadura de fogo, a tocha, armadura de fogo A não ser que tenha alguma estrutura, né? Ah, estrutura Que faz, né, uma estrutura que faz É Mas eu tive que inventar, cara Mano, se alguém der um esquilo aí, alguma coisa Eu tô caçando aqui Vocês pegaram a bolsa de pedra aqui? Eu peguei Eu peguei Sempre foi difícil, B3 O quê? Achar coisa pra caçar Ixi, fala É Não Mano, aqui pra onde eu tô tem um monte, velho Olha a poeira aqui na minha frente Ai, eu peguei o monte É que, na verdade, antes era mais fácil porque o lagartão lá era bobo pra caralho, né? Pô, meus coelhos aí, como é que eu vou acertar aí? Chega perto da lançada Tentando usar o arco aqui, mas... Vou até pegar a mira nesse trem Ah, a mira você tem, Frikazide Aqui, Frikazide Ó, bicho Ai, tomei Vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Mata ele Vem subir na árvore, vim Caiu aqui Morreu Ó, bota uma carne aqui, hein Vou botar carne aí também, peraí Por que vocês estão conseguindo tanta carne assim? É, mata esquina, esquina, não tem coelho Vou caçar de novo Ó, nossa, sentei um monte de tripo aqui, viado Caraca, cadeira nojenta Caraca, cadeira nojenta Mais uma carninha Ah, não é possível, eu sou muito ruim nesse jogo Ota Não tem um guia, um jornal? Ó, caralho Ó, caralho, essa é a troca Ó, tua Cara, eu amo o jogo, você deve vir bem esse daí É, meu Ó, o meu E3perna voltou aqui, gente Deixa ela de boa aí, mano Deixa ela de boa aí Meu jogo bugou Meu jogo bugou Eu não consegui mais abrir o inventário Tem carne aí? Vocês comeram tudo Caralho Cara, eu peguei uma carne e eu tenho que fazer Eu comi todas, mano Caralho, frica Filoso, velho Então? Caçar ninguém caça Comer minhas caras e todo mundo quer Ó, eu vou caçar, eu não acho nenhuma Gas Eu até vou, mas eu não acho nada A noite assim pra caçar é perigoso, né? Um pouco É, até agora eu não comemos nada que eu não podia, né? Ninguém comeu carne de zumbi ainda Mas é melhor que tinha um... Não vi um antes Sim As frutas, os animais Acho que tem um saldo aqui já, né? E aí É, fica pra caçar atacando a... A lança... É Tá implicada Vem cá, meu querido Obrigado Caraca, mina A mina de três pães é mais linda, mano Ó a frica, dançando aqui na frente Estão tudo quebrando o seu áudio Quebrando como? Cortando Melhorou? Melhorou, melhorou A mina aqui na frente lá é bailarina, mano Cara, eu não consigo acertar os esquilos que aparecem aqui, não, velho Eu só vou correndo mesmo e é isso, eu dou neles Tá muito escuro, hein, mano Eu vou voltar Não, então, eu tô acertando eles com... Acho que eu... Acho que eu fiz merda, tá? Vem Podemos dormir? Peraí, quero ver o meu negócio aqui Ó, tem outra corda aqui Olha lá, armadilha de animal pequeno, ó Tem que fazer, pô Salvei o game só por via das dúvidas e já botei pra dormir Salvei o game Ah, não, não é nada A caça, meus amigos Nossa, acabou a sede que eu tô, velho Ainda bem que tem um rio aqui embaixo Ah, tem um riozinho aqui Pegava em cima que se alguém mijasse eu não pegava de mijo, gente Primeira dica de sobrevivência do... Do Chilgeps Agora pra mim ainda não tá parecendo pra bebê não Caraca Os bichos me batendo aqui, gente Eu não consigo tomar água, mano Bata o bicho Precisa tomar água Será que eu estou com a lança na mão? Acho que não Bonito, enquanto vocês estão aí, tem bicho que vem aqui, tá? É, porque eu estou com a lança na mão Ah, é? É Vamos seguir a vida, então Olha, a gente nem foi nos pontos ainda, né? Ou é sequer um ponto A gente está indo num ponto agora Olha em cima, está longe pra caralho ainda Surrei, rapaz Kevin está na nossa direita Você está caçando com a lança ou com a machadinha mesmo? Com os dois, com a lança, com a lança Pá, mas está longe aquele ponto de interesse lá Vim Então, vamos meio que seguindo a estrada, né, mano? Melhor do que cortar pela... Então, vamos meio que seguir na estrada, né, mano? Melhor do que cortar pela... Ele está vindo Ele está vindo, ele está vindo de atacar Ele está vindo de atacar Por que não? Deixa eu ver um negócio aqui, alright É, porque tinha uns vidros Cadão lá Nesses aqui no mar, tá? É, então Tipo uma basezinha aqui na frente Moleque, peguei Achei de dinheiro aí, hein. Matada, mais... Oh, isso aqui é God, hein. Oh, dinheiro, mano. É, dinheiro é só para acender fogueiras. Ah, bom. Pano e corda, velho. Pano e corda, exatamente. Pano e corda, pipa. Isso ali é um recurso. Ainda mais agora, aqui não dá para fazer corda, aparentemente. Oh, oh! Pegando camisa! Olha o macaco aqui do lado! Desculpa, tem que tirar o fone de fire disso aqui, velho. Não, deixa. Eu fui quebrar a caixa, quebrei só a perna. Eu ia falar aqui, fazer corda com o quanto era roubado no primeiro, o cara meteu uma chave. Será que tem como tirar o fone de fire, mano? Não, deve ter. Vai deixar o fone de fire aí. Olha lá, mano. Olha o macaco em cima da árvore aqui, gente. Olha o macaco. Mano, ficou para o Facebook. Olha o veado! Olha o veadão ali. Tá aqui? Exato, cadê a, cadê a, cadê a, ah... Ah. Bem, é o Pinheiro. Alô, alô, alô galera do YouTube! Ah! É! Olha o olhado ali. Cadê, cadê o animal que está fazendo? Está por aqui! Lá no fundo, lá no fundo! outras árvores. Parti para a agressão. Vocês também são ruins de que caçam, estou só eu, né? Vamos seguir quando a gente tem que ir, carai. Correu. Correu. Correu lá para baixo. Já vai seguindo aí Pinheiro, em rumo ao ponto lá. Ele acha que eu sei onde está o ponto, né? É para ele, rapaz, ele tem, ele escreveu o mapa Nossa, velho, que dói Agora você não precisa fazer aquela bolsinha para pegar a fruta Você precisa pegar a normal A gente tem que alimentar, vai aos dedos Não, mas antes ele via, ele pegava também Então quando você fazia a bolsinha ele pegava mais Olha o bichão, olha o bichão Filha da puta, roubou minha caça Vem cá Vou morrer Olha o bicho na frente aqui Olha o bicho da puta Tem que ter algum momento de pegar essa marcha mais rápido Se tiver que ficar, tem que bater no TAB toda vez Olha, eu dei o Ki nele aí, o meu é um Só para o mouse em cima e aperta um só Olha os macacos Olha, atacou bosta Eu estou indo também Eu não quero lutar com os bichos, eu não quero lutar Mas eles querem Não, mas eles querem Não, nenhum me atacou Nenhum me atacou Ah, caí Deixa eu saber, três Você abre o inventário Só para o mouse em cima do que você quer E aperta a hotkey que você quer Ah, tem diferença, é diferenciado Eu caí Mais fácil Bem mais fácil Bem mais fácil O viado caiu Não, eu já não passaria ele já Tinha que botar na mostrinha É, antes era um rolê Não seguindo aí, não seguindo aí Tem um viado aqui, tem um viado aqui bem na frente Um monte de viado aqui Eu não sei se acertei ou não Atrás de você, viu, frica? Bichão aí, atrás de você Eu vou acertar naquele viado ali da frente Correu Correu Pô, tem uns bugs vermelhos construídos aqui embaixo Não sei se vocês estão vendo É, dessa é um ponto de interesse Ah, tem logo um macaco aqui, ó Que desgraça Ai, que susto, filha da puta O bicho deitado nas folhas, velho Eu acertei o viado Gente, o viado tá correndo aqui, ó Acerta o viado aqui, gente Ah, mas não Pô, o viado tá do viado é foda, velho Acertei com a lança, ele Minha lança Ó, filha da... Devolve minha lança, desgraçado Nossa, mano Calma, 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 calma Tô parado, deixa eu parar lá Tô parado Nossa, agora esse arcade é muito admirado Pô, achei aqui o bagulho, ó Tá uma caverna Parado lá Parado ali, ó Parado ali, ó Tem um aqui, ó Parado ali, ó Ali na frente, aqui ó Na minha direção Deitado O que roubou minha lança Tá aqui pra baixo Vou fazer um lança pra mim Olha o macaco Eu estou sendo agredido Tô indo, freca Também tô Dois viadas aqui, mano Quanto bicho, velho Tem na nossa esquerda, Breno Costa Eu morri, eu morri Matei um Ah, eu morri também, morri também É tudo, meu Ressuscita um de nós dois, mano Pode ressuscitar E se um cair, o outro ressuscita Ele vai tá abrindo Ai, cara Ó, cai Ai, 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 ai É, o stage não tá em um, mano Pegou daqui, freca? Peguei, peguei Mano, pode que eu precise caçar, velho Eu tenho carne aqui Mano, eu não percebo que eu sou um energúmeno tão grande assim de caçar Ei, freca Cara, eu tô comendo carne aqui, mano Só que eu tenho Olha o braço de gente ali Putra, fiz merda Ai, caralho Tem três carnes aqui, hein Vou atacar cada uma Cara, eu preciso aprender a caçar, não é possível Por que o meu cogumelo aqui é daqui que vira? Não vira nada Ai, borre, tá ligado? Que loucão Ah, mas tem passarinho aqui Não consigo pegar o passarinho, cara Dá pra matar o passarinho? Sim Ah, mas ficou muito pequeno e não dá carne Ah, cara pequeno Nossa Você pega só Eita, porra Que isso, cara Você viu? Cara, eu tive uma ideia, porra Tem armadilha Ó, porra Vamos comer Armadilha Fazer uma armadilha aqui, porra Será que na real você tem que ter divertido no seu inventário, né? Você tem que ter divertido Olha, tem que pôr alguma coisa na armadilha? Não, né? Eu sei Vou te pegar um bichinho aqui Não tem como interagir com ela, então acho que não tem como colocar nada na ela, não Não Não, tem comida enlatada pra caralho, porra Muita coisa E aí, vamos entrar? Um pacote de comida enlatada, né? Cara, eu não tenho mais fita, velho Eu tô cansado Você não tá cansado, né? Você está cansado A gente tem um abrigo Constrói aí um abrigo aí É a da lona? Abrigos Vamos Tá uma lona certa de abrigo? Eu não sei Eu não consigo dar uma lona Pede pro Kevin construir Se eu ponho ela no chão, pega um graveto e põe Nossa, eu abri a bolsa de pele aqui Tô sem lança porque acabou de acabar nas minhas ficas Tô sem lança também, mano Ah, mas se eu for dormir agora eu tô com fome, velho Tem um macaque ali na nossa frente Bora der na cabela, vai Bora Entrando Não dá pra comer comida enlatada, mano? Fala que tu tem que combinar ela Ô rapaziada, vocês vão entrar aqui na coisa ou não? Ó, tem um negocinho lá, ó Tem que deixar o abridor de lá pro gato, do jeito O melhor que eu clico nela, a combinação é... É, mas é comida de gato Pô, é todos, né? Pessoal Ele é com lança Ele é com lança Quando você pôr no inventário é com ele É com ele Foi, 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 foi Cuidado que tem que andar livre nesse bagulho aqui pela direita, viu? Vem colando na esquerda Como é que você arrumou uma tocha? É pano Panilho Madeira Canta Mas só está Não vai morrer agora Ai meu Deus Ai, garoto da tocha, porra. Calma aí, rapaz. Tocha no inimigo é nada. Tem alguma coisa. Pô, tem um bunker aqui. Food and drink. Será? Vazio. Ih, deu merda aqui dentro, hein. Ó, tem flash aqui pra quem usa. Vou pegar. Ó, tem um anota aqui, ó. Truth or might. Um pedaço de filho, né? Tá, beleza. We are calling it Artific one. Might be related to be... Tá, beleza. Tá, como é que eu tiro a anota da minha mão agora? Sem sinal aqui, já peguei esse. Eu vou pegar um. Cérebro, um pedaço de bacon. Pegar um arminho aqui. Cidade de filé, você falou. O que é fez, né, senhor? Não, não tava acertado. Cidade de cérebro eu peguei. Agora aqui de filé, bacon. Macarrão de lapado, parece que é bonito. Nossa, como seria aí, ó. Caraca, tem ostro aqui. O que é que ele tá só comendo? Carne crua. Pinheiro. Oh, é mesmo, Pinheiro? Se segurar, você tá comendo tudo, hein? Não, não tô segurando, não. Eu tô apertando. Você tava comendo ostro aí, rapaz? Sim, sim. Eu apertei pelo menos. Aí, galera do YouTube, tô comendo uma ostra. Aqui, ó, tem mais que lá de filé aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Dá pra eu acessar a bolsa do Pinheiro. Para, para. Mas é pra dropar item. É, legal, então. Morrer a gente não vai, né? Não, aqui não. Um dia, né? Quem sabe. Deixa eu ver se eu tenho a tocha dentro. Tá funcionando. Caraca, o moleque tira a tocha do cu já ligada. Sabe o que eu tô achando estranho? O que? A fato de não dar pra construir um bagulho de água, não dá pra fazer corda, não dá pra... Fazer aquele sinaleiro, sabe? De marcador de trilha. É, mas é porque tem um mapa, né? Porra, tem um mapa, mas e aí? Eu não vou saber o que é esse ponto, tem um outro ponto lá na frente. Não, mas olha no mapa. No mapa tem a casinha. Marca, antes, eu fiz um abrigo aqui. Exato, menino freca. Qual que é a vinda da fogueira? Então vamos no ponto lá da esquerda, lá? Tá na água, escala, tá na água. O que é isso? Tô pegando carne aqui. Pera aí, sr. Ó, o macaco tá vindo atrás de nós. Pera aí, não fica me preocupando muito com esse povo aí, não. Não, só tô avisando, né? Porque... É interessante que eu posso te avisar. Já deu pra ver que nesse jogo aqui vai ter te correndo atrás da gente o dia inteiro. Cadê você, velho? Eu tinha visto você. Eu só quero fazer a basezinha pra começar a fazer a minha horta. Cadê o viciado na horta, velho? Eu não acredito que a minha horta não quer ninguém criticar a minha horta não, hein. Tá bom. Nunca critiquei, velho. Tá ligado? Minha horta salvou a gente no The Forest. Eu acabei. Eu peguei o cu de aloe vera pra fazer curativa. Então, eu quero que eu tenha achado a loivera e a quesilha não achei a loivera ainda não, hein. Eu acho que eu achei. Machicóvia. Caioga. Eu vejo que eu... Tem algum momento que ele para e eu consigo acertar ele com arco? Ah, eu sei que você não te vê. Se você não te vê, ele vai andar devagar. Se você não te notar, ele vai correr. Se você não te vê, ele vai correr. Ah, eu peguei o carne. Casco mesmo, não deu pra pegar, não. Ih, rapaz. É, porque assim, no The Forest era outra tacaruga, né? Não era essa. A maior, né? Bom, pegar a carne, né? Aí, friga. A carne estraga, viu? Cuidado. O que é que está gritando na orelha da gente? Lá no meio, lá, lá no meio. Ih, tem dois macacos aqui. Tem três macacos aqui. Parece jacaré aqui. Mano, eu vou pegar meu gravetinho aqui e eu vou fazer uma... Opa. Exato. Vou dar uma temperada na carne aqui. Caralho, parece que o bicho está do meu lado. Então, rapaz. Qual que é a cor dela, velho? Eu não achei a linda, não. Eu também, ó. Tá no ponto, cara, gente. Não. Tô cansado, parece. Não, tô bem descansado. O que é aquilo? É cansado ou bem descansado? A noitinha ali parece ser cansado. Tá roxinho. Vou pôr, vou pôr. Pô, você vai comer na carne crua, viado. Ela tá crua, viu? Você vai comer na carne crua, hein? Ela monta de cor quando ela fica. Ah, eu comecei a querer. Ela fica mais escura quando ela fica cozida. Ah, então. Eu comi uma vez e o Frika falou que eu tinha comido... Carne podre. Kevin não come? Não, eu já pergando. Eu só vim de terra. Olha nada a ver se... Kevin... Ó, pô, pronto, eu não queria vir, ó. Pode comer? Não, você vê a diferença de um pra outro. Ah, sim, sim. Olha isso, cara. Eu vou circular o alé aqui pra ver se eu acho mais a caruca. Vocês estão com aquele coletar gravetes, coletar tora, coletar pedra ali do lado? Não sei se... Tá bom. Ó, saia de vocês, hein? Só botei uma filha também. Pode comer aí, ô, Frika. Tô... Eu tô full. Eu tô full também. É só... É só passar na água mesmo, né? É, dá uma mergulhada. Eu tô sensuado. Olha, os macacos... Pô, tem uma cachoeira aqui. Poxa, meu barco, mano. Não dá pra fazer muita coisa, não. Pode ir, pode ir. Calma, calma, Frika. Dinheiro, isso aqui é jogo de equipe, velho. Eu tô indo, Frika. Calma, meu querido. Eu vim aqui no riozinho pra caçar a tartaruga, pô. Dei a vortinha no lábio pra ver se achava mais tartaruga pra pegar carne. Achei coi. Oi, coiinho. Oi, coiinho. Oi, coiinho. Oi, coiinho. Oi, coiinho. Oi, coiinho. Ah, eu já fiz com corda já? Caralho Dez cordas Peguei Peguei pra babosa Não sei se precisam ou não Ó o bichão aqui Não tem nada a fazer com corda, velho Tô com corda já Ó o bichão Batei Bateu, né Aita porra Toma, toma no braço aí Olha a cara desse porra Então Perdeu Perdeu a perna Quando tem uma bolsa de perna, ele tava aqui, ó Bem aqui, ó E o que é que você ardeu assim? Cara, pra abrir ela Eu não sei o que tem dentro dessa Cara, eu tô com corda Deixa eu fazer um negócio com corda pra gastar, velho Ah, então Ferramenta de porrete Eu fiz um porrete Caveira Caveira Eu não tenho fita, velho Eu vou pegar um porrete também, velho Pegar um Tem mais caveira aí? Cabeça? Acho que eu tenho cabeça também Não, eu tenho, eu tenho É, então Pô, tem um Tem um cara amarrado aqui, mano Tem uns caras amarrados aqui, cês viram? Ah, eu tô pensando em fazer a ferramenta de reparo É com pedra, né Sim, sim Tô fazendo Ferramenta de reparo Eu tô fazendo pra gastar as cordas Porque eu tô com corda já Acho que eu vou ter Gravete, sul-direita Sul-direita O crânio Pronto, fiz o porrete Deve ser igual ao primeiro jogo, tá ligado? Cada arma tem Uma coisa que era melhor Tem uns que não precisar mais De uma vez Tem uns que não precisar Tem uns que não é cortante Caio de zumbi aqui Tá ficando de noite, hein? Vamos fazer o navacinho aqui Ó, o bichão é acurante Onde? É o bichão branco, ele é só frente, cara É zumbi, mano Deixa eu testar a mira Peraí, 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 peraí O arco é muito ruim Esse arco improvisado, ele é muito ruim a mira dele, velho Nossa, velho, tá pegando a carne do bicho mesmo, hein? Foforando? Armadura sinistra É aquela que se faz com pele de zumbi Ah, viva, velho Opa, ó, 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 os lêmer aqui, ó Os, os viadão aqui, ó Caraca, caraca. Dá pra pegar no soco, dá pra pegar no soco? No soco não. Na corrida, não pega? Vamos ver a bailarina. Não pega, não pega, não pega. A esquerda aqui, ó. Eu não consigo fazer mais lança porque eu não tenho fita, velho. Não preciso de fita também. Cara, essa menina não quer briga, velho. Não quer. Não, ela fica dançando, mano. Pra ir da gente. Então, ela chega, dá uma olhada. Olha o bichão aqui, ó. Olha o bichão aqui, ó. Essa daí, se ela não quer dar uma macetada, vai dizer que ela quer não, hein. Não dá pra acertar esse bichão, mano. Tá difícil achar pedrinha, né, velho? Fazer essa... Não dá uma... Não dá uma flecha. Caraca, ele tá pra caralho, bicho. Ó, tá correndo atrás de vocês aí, ó. Não, é a bailarina. Não, aqui, ó. Onde eu tava. Ele tava atrás de vocês. Eu não tô achando pedrinha, né? Cara, eu não tô achando pedrinha. Vai fazer... Vai fazer o negócio aqui? Ou vocês vão ir lá no posto de interesse mesmo? Fazer aqui, né? Dá uma capotada. São cinco da tarde aqui. Ó, tem pedrinha aqui, gente. Onde eu tô pra fazer flecha. Cadê? Cadê? Aqui, Frica. Exatamente onde eu tô... Ó, o Lemury! O Lemury! Tu criou! Aqui pra mim não tem nenhuma, não. Deixa eu ver se eu consigo te dropar. Pera aí. Não, eu consigo te dropar a barra energética só. Pô, achei fio, mano. Pra quê? Eu não sei. Podemos componente elétrico. Você vai construir alguma coisa aqui, Chris? É. É o que eu tô pensando em fazer. Com essa abadura aí... Se eu tomar um hit, você perde ela, hein? A manuridade de... A manuridade de... Se eu tomar um hit, você perde, você bata. Revolta aí, Beatriz. Em cima da minha armadilha. Porra! Porra! A manuridade de meu pé, velho! Faz bagulho pra nadir gay, galerinha do mal. Quem tem? Eu faço não. Cadê a lona? Eu tenho uma lona aqui. Eu não tenho graveto. Eu tenho... Eu tenho graveto e tenho lona. Vou botar a lona no chão aqui então, ó. Não dá pra pegar ela de volta? Eu não peguei a minha armadilha. Não dá pra pegar, não. Não dá pra pegar, não. Ah, não? Não. É zoado isso. Tem um bichão vindo aí na direita, galera. Aja. Aja normalmente. Tem dois bichão. Botando dois pau na lona agora. Tamo de boa, irmão. Tamo de boa. Todo mundo de boa. Ai, ai. Não! Tem dois. Tem três. Tem três. Tem três. Tem três. Tem três. Tem setenta. Cuidado com o front-fire, galera. Nossa, tomei. Morri. Morri. Morri aqui. Nossa, ele explodiu, hein? Foi tão fácil. Levanta um. 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 Pois faz o outro. Nem levantei e já caí de novo. Exato. Ah, vou morrer. Corre. Só corre. E a gente renasce. O que você acha, Frica? Peraí que eu tô vivo ainda. Ah, morri. Peraí que eu tô vivo ainda. Peraí. Morri. Levantei o B3 e morri. Desculpa, vou morrer, hein, rapaziada. Vou levantar a pinheira. Vou morrer, vou morrer. Levantei o pinheiro. Não! Começou uma forçada. Mano, não deu nem tempo. Eu tava... Dei minha animação de levantar. Morri. Morri, morri. Vai dar não. E aí, faz o que? Peraí, peraí. O B3 tá vivo ainda. Voltei um, vou levantar o 6. Voltei um, levantei o outro. Toma, que graça. B3 é com a tiseira no UCS, não é o que eu estou fazendo. Eu sou nada de fora, acho. Peraí da puta. Vou fazer uma fogueira. Vou fazer, tô fazendo já. Fazendo? Vou. Mais um, mais um, mais um. Vamos. E agora, eu vou. Já dormia, te acorda, já salvo, já falo a comida e come. Nau, nau, nau. Vamos. Já salvo o jogo. salvo vou abrir meu inventário aqui mano eu também tô morrendo de sede agora o ponto de interesse é água fora essa armadura de ouro de fita na mão Tem uma carne pronta aí, se a gente quiser comer Vou comer, vou comer Quer que eu faça mais um aí, Flickr, pra você? Não, tô de boa, consegui encher a minha barra inteira Acabou minhas carnes, mas encher a barra inteira Vamos seguir então pra lá? A questão é, vocês tão se ligando de onde a gente veio, pra onde a gente tá indo, essas coisas tudo? No mapa tem A nossa base, mate não, né? Com precisão não, mas mais ou menos a gente tem uma ideia Onde nasceu, lá no... Onde tá o... Onde tá o helicóptero, tá vendo? Lá no mapa tem o helicóptero, perto da água A minha luazinha tá roxa o bagulho ali É que você tomou energético, não? Caralho, matou na porrada mesmo, sim? Eu tava deitado do meu lado Ah, peguei a carne e comprou pra comer Eu peguei o bagulho aqui, hein? É, pede de viado, pega Ó o Pinheiro comendo as carnes cruzinhas pra falar que não come Toma aí, né, filho? Tem que pôr a minha vida A carne e comprou, a carne e comprou não cura a vida, não, filho Tá recuperando? E aí que você vai ver Ah, a gata sai as trinta Ó, aqui perto, ó, a fonte de infeliz Não dá pra passar aqui, né? Nada Não dá pra passar aqui pra eu falho Não dá pra ser perfeito, né? Pô, a gente não passou na fonte de... Ah, apesar que tem água aqui do lado Ah, não interessa nada Ah, não, não interessa nada Toma! Tô mandando aqui minha aguinha, mais uma. Mano, meio que concordo com o Pinheiro que nessa fase inicial aqui a gente podia seguir o rio, hein. Nova receita de criação no inventário, mas ele não fala, ah ali, porrete, toche, mistura, armadura de folha. Sai batendo machado com o papel do lado também, levando ali. Mais um carrinho aqui, ó, tem coisa aqui ó, uma caixa aqui onde é que eu tô. Resina de o quê? Guaganda. Nossa, eu não acabei de ver, eu queria aqui ver alguma coisa, né. Não tem um fio aqui. Bomba, relógio, armadura tecnológica. Ó, tem como cavar aqui ó. Resina de impressora. Tem como cavar aqui. Aqui ó, no carrinho aqui ó, resina de impressora. Vem aqui no meio dá pra cavar, Betrinho. Tá vendo a pá aí? Sim, dá pra cavar. O que quiser, tem que fazer a pá. E o Kevin tá com nós. Tem que fazer um marcador aqui mano. Ah, tem uma pá aqui, inventário. A pá provavelmente vai ser duas gravetas. Confeccionar. Ah, quando você consegue fazer, você mostra o inventário lá. Sim. Às vezes a gente tem que achar essa pá também, né. Pode ser. O que é? É, deu um marcador né? Não. A gente diz que era, mas apareceu com a coisa no mapa, não? Não. Hum, como é que a gente vai saber que isso aqui é pra cavar ainda? Não vamos lembrar disso aqui não. Acordo com o Flick. Pô, eu tenho quatro bolsas de pele aqui. Não tem como abrir nenhuma. Nossa senhora. Olha o sambado. Já abri. Já abri. Meu Deus, tem um puta alcizão aqui, véi. Aqui. Vocês abriram as bolsas de pele? Tem muita coisa boa, mano. Não, não, não. Vamos abrir agora, véi. Na moral. Olha o meu chifrudão. Vamos bater? Vamos bater? Sai, cara. Pegado com a mão, hein? Vamos passar pra quem vai ir. A gente atravessa da pedra. Ok. Tá bom. E ele corre muito Ele correu muito Você tá maluco Eu vou abrir duas flechadas nele e não resolveu de nada Cara, eu tenho um... vocês tão fome tão fome Eu vou fazer uma cabaninha aqui, né? Eu vou vir na bolsa de pele aqui Você vai ver, mas eu vou falar Puta, por que que eu não abri antes? Pô, posta, hein? É, eu clico... eu clico abrir e eu vou pra lá Pra lá, tipo, remover, tá ligado? Não, clica, clica em abrir Eu tava comendo seu inventário E vocês querem a engrenagem, hein? Ah, é verdade, na engrenagem Nossa, fita balança Meu Deus, que delícia Achei analgésico Eu tô completamente sem força O que que dá força? Tá cansado, tá cansado Cansar Nossa, mais uma fita, mano Oi, gente Peguei dois filhos Peguei dois filhos, pessoal Vamos fazer... Fazer minha flechinha de novo, né? O que que vocês acham? O que que vocês acham? O que vocês acham? Agora tá no meio Agora tá no meio, velho Já correu Armadura de ossos Vale a pena? Na verdade Na verdade Não sei Gasta fita, né? Tá escasso pra caralho Exato Eu não vou tacar mais minha lança pra lugar nenhuma Não Eu não vou jogar minha lança mais não Aquele... Aquele veado roubou e saiu vazado Ah, fica esclástica do veadão Correu pra lá pra cima Fala pra cima, já foi de base Vocês querem esse ponto de estimação rosto lá? Vamos, vamos Bora, bora Vamos, dez horas da manhã Bora, acho que o caralho que querem Eu já vou de base Não, eu vou também Não, já vou sair então Bom, hoje em mim tem que editar a hora que vocês jogam, viu? Com vontade Mano, por que que a gente não gasta esse tempinho que a gente tem aqui? Porque a gente tá dormindo e não tá descansando Esse papo tem que fazer cama e o caralho Por que que a gente não faz uma casa aqui na beirola do rio ali? Que ele vai abrir aí agora? Bota umas caminhas, pá, e salva e começa banhando Mas tem cama Tem imóveis lá Correu aí, B3 Esse bicho Tá bem ralfado, mano Aqui, ó Na beirola do lago aqui, ó Que coisa bonita, ó Que coisa linda de se ver Tem uma carninha aí Mas será que é uma boa área? Uma alimentação Aqui, ó Esse panorâmico, é com uma área 75 tores de madeira, ó Não, não, não Não, não, não Onde a gente faz? Ah, ó lá, ó Que apareces a porra no canto aí, ó Que alguém bota alguma construção e não terminou lá Agora, botou a casa aí, apareceu as tores que precisam Fiz merda Tá Bom, então é só coletar tora, né? É Ó Cuidado na hora de roubar a tora Que se ela cair em cima da casa, ela quebra a casa Tô ligado Fazer duas carninhas aqui pra mim Fica girando e batendo, né, velho? Ô trechada, porra Vai ver É só reclamar, rapaz Cadê a receita do carrinho de madeira? Esse aí pegou, né? Olha o macaco aqui. Tá de você, Breno. Tá de você, Breno. Tá de você, Breno. Tá de você, Breno. Chora não, vagabundo. Chora não. Pô mano, essa mecanica ficar rodando na árvore é legal, velho. Achei interessante a proposta. É, parece que cortar umas 500 madeiras pra fazer essa base, eu quero ver se você gostar. Ah, dá pra mandar o Kevin coletar também, tá gente? Eu mandei, olha. Mano, se não pegar as madeiras, as madeiras vão tudo embora. Tô pegando agora, o Kevin tá colocando também, a madeira colocada. É, ele tá aqui na cara do Kevin. A pele é mal inútil, a pele é diminuindo. Pronto. É, ele já faz o rolê. Eu estranhei também. Pelo merda aqui. Vai tomar agora que essa madeirinha partidinha fica mais bonita, hein? Ah, eu morri. Aham. Eu errei esse pau aqui, gente. Como que você morreu? Caiu o pau na cabeça dele. Não, o rolo rolou pra cima de mim. Cara, que legal a Thora boiando no marzinho ali, velho. Que interessante a proposta, confesso. Não tem que pegar a... Tem que pegar alguém que é bom de caça aí que... Não, faz isso não, ó. Desculpa. A da vadana eu não sabia, é sério mesmo. Alguém que é bom de... Eu tô ligado. Alguém que é bom de caça aí que caçaram. Dinheiro. Ah, daqui a pouco. Tô ajudando na Thora aqui. Eu tô cheio de carne aqui, mano. Olha, mulher três pernas. Eu tenho medo. Colocaram madeira quebrada aqui, ó. Ó o macaco. Caraca, que macaco Ô, viado, bate aí Tá aqui, casinha de churuca também Olha o tamanho disso aqui Então Pô, não sei porquê, mas essa cachoeira deve ter alguma coisa, mano Madeira B3, B3, B3 Meu Deus do céu Tô gritando, madeira O cara tá de boas Madeira de novo, hein Eu acho que já deu, hein Se deu, eu não sei Dá pra fazer um puxadinho aí, a porta agora A porta, aê Dá pra fazer um puxadinho, não? Nossa, aqui, ó Isso daqui não cabe mais quatro aqui, não, hein Acabe Fogueira vai lá fora, né, mano Vai tacar fogo na casa de madeira, né Ah, então Eu botei o pagão no chão também Não dá pra fazer nada a ver Ok, ô macaco Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu fiz o fogo dele, eu não consigo colocar nada nela Tem que esperar Aqui, ó, cama de galho Preciso de galho Preciso de galho, fala que eu pego Preciso de galho, sete galhos Mas não tem galho não, eu sou pobre É, eu coloquei setecentos ali Sobrou, falta só, falta sete Não, não sei Bando de filha da puta Tô voltando aí Ah, três perna Tem um grandão chegando aí pela sua direita, frica Tem na nossa esquerda, a mulher correndo Pronto, graveto, quem que é graveto aqui? Como que faço pra dropar o graveto, Marco? Ai, o que que eu fiz, B3? Ai, cara, ó o bichão aí, gente! Porra Ai, morri Eu fiz uma estaca aqui, velho Não, pelo que eu tava olhando, é assim que você faz a... É assim que você faz as cercas? Ó, gente, tá até logo aqui Isso Assim que você monta a estrutura pra fazer uma casa, ó Ó, aqui Pega um tronco Pega um tronco Pega um pau Chega aqui, olha nesse aqui, vai ter uma setinha, ó Tem uma setinha Olha lá, ó Ó, velho Caralho Você pega o cerco, retira Não, não, não é que eu te retirava, o que que dá pra fazer? Olha, vamos do lado, né? Cara, o interesse é uma nova proposta de construção, né? Então É, parece meio mais complicado de construir, né? É Realmente, parece mais complicado de construir Ah, então, é só pra isso que serve esse livrinho, tá ligado? Que eles te mostram que precisa fazer as partes da casa, né? É É, minha ideia é legal, mas... Vem cá Ah, dá pra fazer a armadilha de peixe aqui, véi Sabe fazer? Aqui, ó Os peixes ficam pulando daqui Pra cima Aí, ó Ó, fiz a cama aqui Mas será que não dá pra colocar nada nela? Não dá É uma cama de gravetos As ongela Da semana É uma cama de pesca Tá mal Escuta É uma cama de arroz É uma cama de pesca O que é que mangé não dá Não dá é que é que é que é a casa É uma cama de pesca ... Mas o que é que estiver Quato Roar Mas o que é que é que ele Uh Tnap Mat用 Caire Eu Ok Posso ா Mano, vocês estão com fome, eu preciso fazer minhas carnes aqui porque estou começando a querer estragar. Vamos lá, vamos lá. Porra, 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 porra. Ô. Ô, gente, a carne está pronta aqui, gente. Pelo amor de Deus, vai queimar. Os macacos. Chega nem B3. Matei um, sou bravo. Deu certo a mulher de peixe? Vou fazer, falta o 9 gravetes. Eu ponho, eu ponho. O que tem? Pronto. Quer fazer mais uma? Não, não. Nem sei como é que isso aí funciona. Os peixes aparentemente não estão caindo nela porque ela está virada ao contrário. B3. Ela está virada ao contrário, os peixes aparentemente não estão caindo nela. Então, mas quando era no outro fogo, quando era o peixe que você conseguia pescar, ele aparecia no negócio, né? Esse aí é só puro e some? Aí, eu não sei. Eu vou morrer, eu vou morrer. O que é que é, cara? O bicho aqui. Não, gente, peraí. Toma aí. Toma aqui, frica. Frica. Deixa eu ver se eu posso te dar carne. Não consigo. Vou botar no fogo aqui, mano. Você... Ó. Ó. Ó, vou colocar uma, duas, três. Três carnes aqui. Come que já está bem aqui no ponto, já. Vou jogar mais um aí, você comer, enche e puxo. Enche, Logoshito. Vou caçar. Como que você fez pra fazer essa... Criar essa armadilha aqui, Breno? Gravete. Não consigo. Só graveto? É, lá no... No link tem armadilha de quê? De pesca. Não consigo. Certo. Deixa eu... Uma caralhada de graveto. Uh! O que é isso aqui? Armadura sinistra. Este. É, eu preciso tirar da mão essa coisa aqui, eu preciso tomar água. Mano, pra mim, aparentemente, eu tô com sono. Tá, 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 a loucoizinha da meia lua, tá ligado? Cansado. Cansado? É, cansado. Vem aqui dentro da casa tem a cama aqui. Vocês conseguiram fazer a armadilha de peixe aí? Fazer é feio, só não sabe como funciona. O bug é que tem bastante tartaruga. Ó, o macaco chegando aí. Macaca aí, frica. É, você que tá matando o macaco, frica, Zé? Não, não. Não, eu digo que a minha chapa tá dando um ruim. Bom, senhoras e senhores, é isso. Vamos aqui na casa aqui, ó. Vem na casa aqui. É, só começamos a entender o game agora. Ver qual é a diferença dele com o antigo, né? Salvei, já coloquei pra deitar, já. Não, não, tá, pô. Acosta aí, Breninho. Falou uma coisa aqui, ele tem que fazer a casa. Valeu, galera do YouTube. Amanhã tem mais. Com fé em Deus. Amanhã é a partir das 10 horas, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou. E até mais.